Já está assinado o protocolo entre a Câmara Municipal de Famalicão e a empresa de tal estilo Riupel, um protocolo que prevê a criação de uma incubadora de empresas, chama-se Famalicão Made in Incubar Indústria e para nos falar mais concretamente sobre esta incubadora de empresas temos connosco o Presidente da Câmara de Famalicão, Dr. Paulo Cunha. Sr. Presidente, o que é que nos pode dizer sobre esta incubadora que hoje podemos dizer que dá os primeiros passos? Bom, nós estamos a instalar uma resposta que consideramos de um enorme interesse e com um retorno muito interessante para a comunidade. Achamos que hoje é um dia importante para o futuro de Famalicão. É de notar, de registar com particular apreço o grande envolvimento da Riupel neste processo, uma empresa que tem marcado e bem o nosso património industrial, que tem uma dimensão que ultrapassa em muitos limites da fronteira do nosso país e que permitir que no seu seio, no seu contexto físico, surja esta incubadora, onde estou certo que muitas ideias vão ter aqui o conforto necessário para que possam incubar e para que possam germinar, para que depois possamos ter frutos. É um serviço que nós estamos a prestar à qualidade, permitindo que jovens ou menos jovens que têm ideias, que muitas vezes não têm como concretizar essas ideias, aproveitem este contexto favorável que é a possibilidade de aqui estar neste espaço, onde se respira a indústria, onde se respira o texto e o vestuário, onde se respira a história, o saber feito de muita experiência e acima de tudo uma oportunidade de aproveitar a mentoria que resulta de todas as sinergias que aqui são possíveis, do contacto diário com quem aqui trabalha, com quem aqui gera a empresa, é uma oportunidade e um contexto de excelência para que possamos criar novas competências no futuro. Quantas empresas vão poder estar aqui incubadas neste incubador? Bom, nós não podemos antecipar essa dimensão, sabemos que existe um espaço que já está definido, é um espaço que tem condições para que possam surgir vários projetos, a questão de sabermos se são mais ou menos, dependerá sempre da área que cada projeto precisar. Muito obrigada Sr. Presidente. Do outro lado desta parceria temos a Riopel, uma empresa com 87 anos e que é uma das maiores, entre as mais importantes empresas textas, quer do Famalicão, quer mesmo do país, quando nos custa o administrador desta empresa, o Sr. José Alexandre Oliveira. Pergunto-lhe, este é mais um sinal de que esta empresa aposta na inovação, na investigação constantemente? Exatamente, mas antes eu queria dar uma grande palavra de apreço a este conselho de Famalicão, um grande conselho que tem grandes empresas, empresas que além de estarem aqui instaladas preocupam-se muito com a inovação e trazer para a possibilidade de voltarmos a criar e dar possibilidade a outras pessoas que possam criar novas empresas. aqui eu não posso deixar de lembrar um pouco da história dos 88 anos, já o meu avô começou numa incubadora que era um moinho e isso é uma coisa que eu deixo isso como um grande exemplo, com dois tiares pequenos dentro de um moinho. E eu hoje, quando, para esta nova realidade, eu acho que tenho que dar esta força às pessoas que ele teve a coragem, a partir desse moinho, com dois tiares, conseguir trazer a Riopéu a ir, passado 88 anos, estarmos aqui com esta dimensão e esta marca Riopéu que atravessa fronteiras e, por isso, com a criatividade que nós temos. É um exemplo para estes jovens empreendedores que vão chegar a esta incubadora? É exatamente esse paralelismo que eu gostava de passar. Muito obrigada. Estão lançadas, então, a partir de hoje, as bases para a criação desta incubadora, Made in Incubar Famalicão, Made in Incubar Indústria, que está à espera de novos projetos, novos empreendedores, para que, no fundo, saiam daqui novas empresas, novos modelos de negócio, para tornar o Famalicão ainda mais competitivo, uma indústria mais competitiva. Famalicão que é já o terceiro concelho do país mais exportador.